Ainda muito abalada, a mãe da vítima mal consegue falar. A família toda está à base de remédio e a criança ainda sofrendo muito por conta do tratamento que tem que fazer pós-abuso. Mesmo diante de tanta turbulência, uma notícia de alívio para a família, que a defesa da babá abandonou o caso. Para mim foi muito positivo, me deu uma certa segurança. O motivo que eu saio deste processo é pura e exclusivamente de foro íntimo. É um crime que gerou uma certa repercussão perante a sociedade e razão pela qual agora à tarde vou me pronunciar no processo pedindo a renúncia do meu mandato como advogado. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente conduz o caso e já solicitou o material genético da babá e do companheiro dela para saber se bate com o encontrado na criança. Foi solicitado ao Instituto de Criminalística a coleta do material genético dos autuados para fingir eventual confronto com o material coletado na vítima. Para formar aí uma possível prova robusta no sentido de dar compatibilidade do material encontrado na vítima com o coletado nos autuados. A babá e o companheiro são acusados de estupro de vulnerável. Ela com o agravante de, por ser a cuidadora, não ter protegido a criança. Agora o que a família da vítima mais quer é que o casal permaneça atrás das grades. Eu vou até o fim, eu vou até o fim pela minha filha até o último momento. Enquanto eu tiver vida e respirando eu vou lutar por isso. O caso aconteceu na última quinta-feira. A mãe da vítima precisou ir ao enterro da sogra e deixou a filha com a babá. Ao voltar descobriu que a cuidadora tinha levado a criança para casa. Quando a mãe foi buscar a filha, já notou um comportamento diferente, como se a criança quisesse pedir socorro. Ela não deixava encostar na fralda dela. Aí eu tirei, segurei as perninhas dela. Na hora que eu abri, chamei meu esposo, falei, não está normal. Está machucado, está muito vermelho, muito vermelho, irritado. A babá e o companheiro foram presos e já tiveram a prisão temporária convertida em preventiva. Agora a polícia se preocupa com o bem-estar emocional da família da vítima do abuso. Nós aqui da DPC fazemos os devidos encaminhamentos para profissionais da área, acompanhamento psicológico, tanto da vítima como dos familiares, para fins de tentar superar aí da melhor forma possível essa situação traumática.